Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, já vou te convidar a se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrito em inscrever. Se você clica aí, não paga nada por isso, fortalece demais o nosso canal, faz a nossa voz ganhar mais forças na internet. Deixe seu like, deixe seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. E compartilhe nossos vídeos, é claro, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook, trazendo aquele seu amigo botafoguense aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar, é claro, do jogo de ontem, meu irmão. Isso, Havaí 1, Botafogo 1, lá na ressacada. Mais um jogo ruim do Botafogo, mais um jogo abaixo do Botafogo, mais um jogo no qual o Botafogo mostrou grande medo de vencer uma covardia sem fim do seu treinador. Assim que o Mateuzinho, meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Voltando aí, rapaziada, para falar, é claro, do jogo de ontem, lá na ressacada, meu irmão. Botafogo 1, Havaí 1. Botafogo segue aí sem vencer no campeonato brasileiro, fora de casa. Agora são 15 pontos disputados e apenas 3 pontos conquistados, fora de casa. A situação do Botafogo vai ficando cada vez mais crítica, por quê? Os adversários de cima da tabela, todos eles venceram e o Botafogo empatou, então eles conseguiram abrir mais 2 pontos de diferença para o Botafogo. E se você for fazer uma análise, se você for olhar, os pontos fora de casa estão fazendo muita diferença para esses times que estão na ponta da tabela. Se o Botafogo tivesse uma campanha um pouco mais regular fora de casa, com certeza o Botafogo estaria figurando lá no topo da tabela também. Mas, infelizmente, fora de casa o Botafogo não consegue conquistar vitórias. Consegue, no máximo, conquistar empates. O Botafogo ontem fez um bom primeiro tempo. Isso a gente não pode negar. Criamos oportunidades de gols. Poderíamos ter saído na frente do placar mais uma vez. Nossos jogadores perderam muitas oportunidades. Diego Gonçalves conseguiu fazer boas jogadas pelo lado esquerdo. Parece que está começando a se encontrar dentro desse time do Botafogo. Parece que está começando a ter mais confiança. E parece que vai sim nos ajudar dentro dessa caminhada para voltar à elite do futebol brasileiro. Luiz Oiyama perdeu um gol na cara dentro da grande área. Bateu por cima. Rafael Navarro ganhou na imposição do zagueiro do Havaí. E deu um toquinho por cima tirando do goleiro. Só que tirou muito. A bola foi para fora. E o Pedro Castro, que deu uma pancada de fora da área. O goleirão do Havaí falhou, meu irmão. Mas a bola caprichosamente bateu no travessão. Então o Botafogo teve ainda algumas jogadas de bolas roladas ali dentro da área. Que não encontraram nossos jogadores chegando para poder bater. O Botafogo teve oportunidade, sim, de abrir o placar no primeiro tempo. Assim como o Havaí também teve uma grande oportunidade num chute forte que bateu na trave. Foi uma jogada perigosíssima do Havaí. E o Havaí, dentro da partida, por várias vezes subia as suas linhas, dificultando muito a saída de bola do Botafogo. E por várias vezes dentro do primeiro tempo, o Botafogo errou na saída de bola. E deu oportunidade do Havaí criar essas oportunidades. O Botafogo deveria ter feito o mesmo no primeiro tempo. subir as suas linhas, dificultar a saída de bola do Havaí. Pois a zaga do Havaí era fraca. Eles com certeza iriam errar. E a gente ia pegar essa bola numa posição privilegiada para armar um contra-ataque. E quem sabe criar mais oportunidades de fazer o gol ainda no primeiro tempo. Só que o Chamusca sempre jogando com as suas linhas baixas. Sempre entregando a bola para o adversário. Jogando no contra-ataque contra o Havaí dentro da ressacada. O Botafogo fez um bom primeiro tempo. Poderia ter saído vencendo, como eu já falei. Voltamos para o segundo tempo, meu irmão. O Botafogo voltou morto. Eu não sei o que o Chamusca falou para esses caras dentro do vestiário. Que o Botafogo voltou jogando nada. O Botafogo muito apático dentro do jogo. Errando muito passe. Não acertando nada. O Botafogo só conseguiu fazer uma jogada de perigo aos 15 minutos do segundo tempo. Foi a primeira vez que o Botafogo chegou no ataque. Foi aos 15 minutos do primeiro tempo. E logo depois o Havaí conseguiu empatar com a jogadinha que a gente cantou aqui no vídeo de ontem. Pelo lado direito. A jogada começou ali pelo lado esquerdo. Na qual o Havaí conseguiu roubar essa bola. Ela foi lançada lá para o lado direito do Havaí. O Guilherme Santos tentou fazer a falta no adversário. Até fez a falta. Só que o juiz deu vantagem. O cara deu um corte seco ali no Oyama. Uma batida forte no canto. 1x0 o Havaí. Aí o Botafogo acordou. Aí o Botafogo veio para o jogo. Aí o Botafogo começou a se impor dentro da partida. Agora eu te pergunto. Por que isso não aconteceu desde o primeiro minuto do segundo tempo? Por que o Chamusca teve que esperar o time tomar um gol para poder ter reações? O treinador do Havaí já estava mexendo no time. Ele começou a modificar a sua equipe. Ele começou a colocar sangue novo na sua equipe. E o Chamusca só foi fazer isso a partir do momento que tomou um gol. O time do Botafogo só acordou. Só se ligou. Só foi para cima do Havaí. Só foi se impor quando tomou o gol. E isso é muito errado, meu irmão. O Botafogo tem que mudar essa postura quando joga. Seja dentro de casa ou seja fora de casa. O Botafogo tem que ser sempre aquele time que vai para cima. Que vai buscar o gol. Esse negócio de ficar entregando a bola para o adversário para ficar jogando no contra-ataque. Isso é coisa de time pequeno. Isso é coisa de treinador que pensa pequeno. E não adianta vir com aquele discursinho. Ah, nós não temos jogadores para impor jogo nenhum. Claro que temos. Tanto que quando tomamos o gol, fomos para cima do Havaí. Empurramos o Havaí para o seu campo de defesa. Criamos oportunidade de fazer o gol até antes do gol do Marco Antônio. A gente já poderia ter empatado. E fomos empatar e nos acréscimos com o Marco Antônio. Numa jogada no Varley. Outra coisa. Precisamos trazer o Enio para esse time profissional. Precisamos trazer o Hugo para esse time profissional. Precisamos trazer o Cezinha para esse time profissional. Precisamos qualificar esse elenco com jogadores que estão à nossa disposição. E por birra do treinador, ele não está chamando esses garotos. Ontem, por exemplo, no primeiro tempo, quando o Ronald saiu machucado, você não precisaria colocar o Varley de extremo. Pois o Varley não joga de extremo. O Varley vai muito mal toda hora quando entra como extremo. Você viu que no jogo de ontem, quando ele foi para a lateral direita, ele começou a aparecer. Ele começou a encostar junto com o Felipe Ferreira, que entrou, e fazer várias jogadas de ultrapassagem com o Felipe Ferreira. Quando ele estava de extremo, ele não conseguiu jogar nada, junto com o Daniel Borges na lateral direita. Então, o Chamusca tem que entender que não funciona. O Varley não funciona como extremo. E se ontem o Enio estivesse no banco de reservas, quando o Ronald se machucou, você pega o Diego Gonçalves e joga para o lado direito, porque o Diego Gonçalves joga nessa função, e você colocaria o Enio do lado esquerdo. Então, ficaria aqui o Diego Gonçalves pela direita, você ficaria com o Enio pelo lado esquerdo, com o Varley pela lateral direita. O Varley e o Diego Gonçalves iam fazer várias jogadas de ultrapassagem, tabelinha, assim como o Felipe Ferreira, que entrou muito bem. Diga-se passagem, o Felipe Ferreira entrou muito bem no jogo de ontem, participou muito das jogadas ofensivas do Botafogo, foi lá defender também, vi o Felipe Ferreira dando até carrinho e jogando a bola para escanteio. Então, a gente tem que aqui falar, quando o cara entra e joga bem, a gente tem que falar que joga bem, porque quando joga mal, a gente mete o pau. Mas quando joga bem, a gente também tem que falar que jogou bem. Então, o Felipe Ferreira entrou bem ontem no time sim, participou de várias jogadinhas com o Varley ali pelo lado direito. Então, se você tem jogadores qualificados no seu banco de reserva, você consegue colocar esses jogadores. Você poderia muito bem colocar o Hugo do lado esquerdo. O Guilherme Santos não funciona na lateral esquerda. A gente viu em pouco tempo ontem que o Rafael Carioca foi até um pouquinho melhor do que o Guilherme Santos, mas é outro que não funciona. Então, tem que trazer o garoto Hugo. Busca o Cezinha, cara. Dá uma oportunidade para o garoto. O garoto está aí, função, camisa 10, fez boas partidas ano passado. Qual é o problema de dar uma oportunidade para o menino? Tanta gente está recebendo oportunidade nesse time do Botafogo porque o Cezinha não pode receber uma oportunidade. Até já jogou com o Chamus, que fez um bom jogo lá contra o Nova Iguaçu, naquela virada no final do jogo por 2x1, no qual o Marco Antônio fez o gol da virada. Meu irmão, nós precisamos qualificar o elenco. Então, se você tem jogadores no seu banco de reservas ou jogadores que pertencem ao seu elenco, ao seu time, ao seu clube, que podem trazer um pouco mais de qualidade, traz esses jogadores. Busca esses jogadores. Porque quando você deixa o Enio fora do time do Botafogo, você não está punindo o Enio. Você está punindo o próprio Botafogo. Dá uma chamada, dá um esporro no Enio, orienta e traz ele de volta, porque ele está fazendo falta nesse time do Botafogo. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o Enio está fazendo falta nesse time do Botafogo. Então, meu irmão, essa é a minha opinião. Chamusca, tem que mudar essa postura. Postura de treinador medíocre, covarde, com medo de vencer. Vai para cima do adversário, meu irmão. Começou o jogo, se impõe. Vai para cima. Mostra para o adversário que você veio vencer. Não fique entregando bola para o adversário para tentar achar contra-ataque, não. Isso é postura de time pequeno e você está dirigindo o Botafogo. Você está dirigindo o Botafogo, meu irmão. Então, essa é a mentalidade que tem que mudar. E se não mudar, o chamusca tem que sair. Porque se continuar com esse pensamento pequeno, se continuar com essa covardia, se continuar com esse medo, com essa frouxidão de ficar entregando bola para o adversário, nós não vamos conseguir conquistar pontos fora de casa, que hoje é o que está fazendo toda a diferença dentro da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Os times que estão lá na frente, todos eles conquistaram mais de cinco pontos fora de casa, enquanto o Botafogo empatou três vezes. Empatou três vezes. Precisamos mudar essa postura. Precisamos de mais coragem. Agora, a chamusca vem na entrevista coletiva me falar que não tem tempo para treinar. você está de brincadeira com a cara do torcedor botafoguense. Quanto tempo você teve para treinar quando foi eliminado da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca? Quanto tempo você teve para treinar e a gente nunca viu uma evolução nesse time? O time continua a mesma coisa. O time continua a mesma bagunça dentro de campo. E você vem me falar que não tem tempo de treinar, reclamar que não tem tempo de treinar. Você está brincando com a cara do torcedor botafoguense. Tem que ter atitude nesse time do Botafogo. Durcésio tem que tomar atitude. Por quê? Se o chamusca, com esse joguinho que ele está fazendo fora de casa, a gente não vai conseguir vencer os nossos jogos e ele vai dificultar muito a nossa volta para a elite do futebol brasileiro. Se a gente tivesse um técnico de verdade, se a gente tivesse um técnico com coragem, com coragem, com vontade de vencer dentro desse elenco do Botafogo, esses caras já poderiam estar jogando mais bola. O time não é isso tudo, não. Mas o time também não é tão ruim como pintam, não. Se a gente tivesse um treinador de verdade, esses caras estavam jogando bola, sim. Esse time estava jogando melhor, esse time já tinha uma forma de jogar, um esquema de jogar, já sabia o que fazer dentro de campo, coisa que a gente não vê acontecendo. Para ele, todo jogo, o time evolui. Para ele, todo jogo, o time melhora. E ontem, na entrevista coletiva, ele teve a cara de pau de falar que ainda faltam muitos jogos fora de casa e vai chegar uma hora que o Botafogo vai ganhar. É lamentável, meu irmão. Temos que mudar essa postura. Se a gente não mudar essa postura, medrosa, com esse pensamento pequeno, a gente não vai conseguir alcançar os pontos para nos colocar lá no topo da tabela. Muito complicado, meu compadre. Muito complicado. Valeu, rapaziada. Bom domingo para você. Um domingo de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Tamo junto e, ó, fora chamusca. Fora chamusca. Você não serve para ser treinador do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.